Nós estamos aqui na TV Jatai com o Valdinei Rosa Silva, que veio prestar alguns esclarecimentos à sociedade. Ele esteve preso, mas ele tem algo para dizer para a população de Jatai. Valdinei, o que você quer estar esclarecendo para a população? Primeiro eu quero que a população jataiense que me conhece, todos que me conhecem, os amigos, os companheiros, eles ficaram horrorizados achando que eu deveria naquele ato que eu fui preso. Só que tudo aquilo que uma emissora de televisão da cidade aí divulgou, eu não sou aquilo não. No caso, estive preso realmente nos anos anteriores, por eu não ter comparecido no Ministério Público para finalizar os processos, eu achei que eu havia pagado tudo por o que eu cometi, eu não compareci e saiu o mandato de prisão. E eu fiquei muito indignado, as pessoas criticaram, eu estou andando na rua, convido o carro fechado, porque muitos estão chamando de ladrão, o emissor divulgou aí que havia participação em vários assaltos, eu não sou disso, a sociedade me conhece, todo mundo me conhece aí. Então eu quero dizer à sociedade que fique tranquilo, eu não quero perder as amizades que eu tenho, eu quero que vocês entendam esse meu apelo que eu estou fazendo. na cidade de Jatai, sou nascido e criado aqui, jamais cometeria os crimes bravos, igual esse povo que estão delegrindo a minha imagem aí. É só isso, Liliana. Então, agradecer o espaço que o Jovan e toda a imprensa da TV Jatai nos concedeu a minha pessoa. Então, só para ressaltar, realmente você cometeu alguns crimes, mas você já pagou. E não foi da forma que divulgaram agora que você foi preso, você simplesmente deixou de comparecer ao Ministério Público. Agora você não cometeu nenhum crime. Eu já tenho oito anos que eu cometi esse crime por ter dado uma carona a uma pessoa que realmente havia cometido o crime. E como essa pessoa faleceu, jamais essa pessoa ia pagar por esse crime. Eu acho que defunto não paga por crime. E ficou comprovado que eu não tinha nada, envolvimento algum sequer naquele crime. Mas a justiça, todo mundo sabe que ela cobra. Seja lenta hoje ou amanhã, ela cobra. Então, esse crime foi cometido em 2006. Eu já havia pago por tudo que eu tinha feito. Se é que eu fiz errado, paguei. Mas ficou de eu comparecer ao Ministério Público. E eu não compareci ao Ministério Público. Por isso, o juiz mandou o mandato de prisão, o qual foi expedito. Eu fui preso. Portanto, já imaginou uma pessoa que comete vários assaltos, igual a cidade está comentando, outros estão comentando. São comentário maldoso. São pessoas que não têm o que fazer. Uma pessoa que tem vários assaltos, vários crimes cometidos na cidade, vai preso e sai com 12 dias? Isso não existe. Então, eu só quero esclarecer à sociedade que eu não sou aquilo que as pessoas estão comentando por aí. Você que está com comentários maldosos, cuida um pouquinho da sua vida. Faça que nem o cara da emissora de televisão, não. Aquele cara só vive queimando todo mundo. Ele não observa os processos direitinho, para depois ele soltar a matéria no ar. Então, hoje você trabalha, tem o seu trabalho, trabalha com dignidade? Inclusive, eu tenho dois empregos. Toda a sociedade sabe quem eu sou. Então, eu acho... Não há necessidade de eu cometer esse tipo de delito na cidade, a qual eu resido há mais de 30 anos. Hoje eu estou com 40 anos, mais de 30 anos. Eu resido nessa cidade, que eu entendo, que eu conheço as pessoas. Por que eu vou cometer isso? Não tem cabimento de eu cometer uns crimes desses. Entendeu? Então, nós estamos com o Valdinei Rosa Silva, que pediu esse espaço. Nós cedemos esse espaço para ele, porque nós somos imparciais. Quis prestar aí esses esclarecimentos à sociedade jataiense. Recebeu espaço, fez muito bem e nós continuamos aqui, de olho na notícia.